Bom dia. A bandeira tarifária vermelha já está valendo. Se os custos de geração de energia aumentarem, o consumidor ficará sabendo através das contas de energia e poderá pagar mais caro se exceder o consumo. Mas essa novidade não foi agradável para alguns moradores da zona sul de Teresina. Segundo eles, a virada de ano foi à luz de velas. As contas de luz agora estão mais caras. Com a seca, as hidrelétricas passaram a gerar menos energia e com isso entrou em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha. O sistema de bandeiras tarifárias nas cores verde, amarelo e agora vermelha indicam as condições de geração de energia no país e sinalizam nas contas o custo dessa geração para o consumidor. Para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, esse sistema dá oportunidade ao consumidor de utilizar a energia com mais consciência. A bandeira verde significa custos baixos, sem acréscimo na tarifa. A amarela indica atenção, com acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh. E a vermelha corresponde a maiores custos de geração de energia. A tarifa sofre acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. Iniciar o ano com esse aumento não foi fácil para os moradores de alguns bairros da zona sul de Teresina, já que eles passaram a virada do ano sem energia. A falta de energia aqui é constante, não só na época de chuva, como quase que todos os dias falta energia aqui dentro da comunidade. Em algumas casas do bairro Esplanada, a energia não voltou à noite, como na de Cristóvão Lopes. Depois da chuva, parou a chuva, a gente ficou no escuro ontem a noite todinha. Chegou hoje de manhã, mas assim, chega, demora pouco tempo, fica sem energia de novo, você não consegue ligar uma geladeira, você não consegue fazer nada. Tem lugar que ainda nem voltou, o pessoal fala, e não é só eu não, tem mais um, dois ou três vizinhos aqui que estão na mesma situação. Sobre o reajuste das tarifas no primeiro dia do ano, os moradores dizem não concordar, por causa da baixa qualidade no serviço de distribuição de energia feito pela Eletrobras. Se nós tivéssemos uma energia suficiente, quer dizer, para suprir a necessidade, eu acredito que a gente iria se acostumar com isso, mas como está é um negócio sério. É um absurdo, né, o aumento dessa energia, porque primeiro a gente teria que dar qualidade em relação à energia que a gente tem dentro, não só daqui da nossa comunidade, como em toda Terezinha, né. Eu não acho justo não, porque a gente já paga tanto imposto, já paga tanta coisa, e o que adianta, você paga um absurdo caro para eles, que a gente paga até a iluminação pública, a gente paga, para quê? Na hora que a gente precisa, cadê que eles aparecem? Cadê? Eu não acho justo. Aumenta a tarifa, mas o serviço de distribuição de energia deve ser no mínimo de qualidade. Volto ao estúdio. Aumenta a tarifa, mas o serviço de distribuição de energia deve ser no mínimo de qualidade. Aumenta a tarifa, mas o serviço de distribuição de energia deve ser no mínimo de qualidade. Aumenta a tarifa, mas o serviço de distribuição de energia deve ser no mínimo de qualidade.